Está aí a 23ª Feira do Livro de Vila Nova de Cerveira, com muitas novidades e convidados. Os jardins do Auditório Municipal acolhem até domingo uma autêntica festa dos livros. As palavras andaram à solta na abertura do evento, acompanhadas pelo escritor Miguel Horta. Percurso pelas ruas, lendo poemas e oferecendo palavras a quem passa. São variadas as atividades dirigidas à comunidade em geral, mas com particular incidência no público escolar. O intuito passa por sensibilizar os cerca de 2 mil alunos do Conselho para a importância do livro e da leitura. Este ano reforçamos a aproximação junto das escolas, desde o pré-escolar até ao ensino superior. Reforçamos esta parceria com as escolas na vinda à Feira do Livro, em tudo aquilo que programamos, toda a programação, durante o dia e à noite, é muito direcionada para os mais jovens. A feira conta com descontos até 20%. A atual conjuntura económica tem privado muitas pessoas de comprar livros que vêem no aluguer possibilitado pela Biblioteca Municipal uma solução para continuar a alimentar o gosto pelas palavras. É natural que haja uma ligeira quebra, principalmente no consumo do próprio livro, mas no fundo nós também temos a nossa Biblioteca Municipal, que faz o empréstimo para quem de facto não tiver a oportunidade de adquirir os livros. Na Feira do Livro pode sempre dirigir-se à nossa Biblioteca Municipal para o devido empréstimo. Além da venda em mostra de livros, haverá também outras iniciativas nesta 23ª Feira do Livro de Vila Nova de Serveira, com destaque para encontros com autores e ilustradores, lançamento de livros e exposições. Numa organização da Câmara Municipal, em colaboração com as escolas dos vários níveis de ensino do Conselho, a Associação Convento de Sampaio e a Associação Poética de Todas as Artes Porta 13, a feira prolonga-se até domingo.